Hoje o iFood começou a testar a entrega com dia e hora marcada. E antes mesmo de falar para a galera se as pessoas devem testar ou não, os entregadores, antes eu tenho que explicar um pouquinho aqui outra coisa. Por que o iFood veio com essa história de entrega com dia e hora marcada? Por que, Ralf? É o seguinte, como eu já denunciei aqui no canal, já mostrei para vocês, a função OL, operador logístico do iFood, ela gera vínculo empregatício. Um entregador de Campinas começou toda essa história ao conseguir vencer o iFood, uma empresa terceirizada. Quem não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui no card. Tudo começou aí, criou-se um alerta vermelho no iFood e lógico que seus integrantes que trabalham nessa plataforma milionária começaram a se preocupar e tentaram novos métodos de conseguir lascar os entregadores do iFood. E um deles foi essa entrega com hora e dia marcado. Por que? Ele é quase uma OL, uma OL moderna. Você vai ficar preso ao aplicativo iFood sem poder, naqueles horários que você marcou, caso aceite, fazer entregas em outros aplicativos. Isso é muito jogo para o iFood. Eu venho denunciando aqui também, vou deixar o card para vocês, o fim da OL no Brasil. Sem dúvida, ela está com os dias contados, pode ser até que demore um pouco. Até acredito que o próprio iFood não vá finalizar a função OL, não. Ele vai deixar bem fraco, como já está deixando, para os próprios donos das empresas terceirizadas desistirem sozinhos. Tanto é que no final desse vídeo aqui eu vou deixar um bônus para vocês, que é um áudio já explicando o fim das subpraças e colocando a galera somente na OL livre. Isso já é o grande feito ali que eu deixo para vocês, de que a OL sim vai acabar futuramente. Pode esperar, pode marcar aqui o que eu estou falando. Já falei, não é o iFood, provavelmente que vá finalizar a função OL não, porque o iFood tem dessas de não dar o braço a torcer. Ele vai fazer com que os donos de empresas terceirizadas não faturem dinheiro com a OL e eles próprios finalizam a função e param de trabalhar para o iFood, quebram o contrato, como já vem acontecendo em vários estados do Brasil. Se liga, a função entrega com hora e dia marcado do iFood já chegou para praticamente todos os estados do Brasil. Meu conselho, não cliquem em fazer o teste. Você vai estar dando um tiro no seu pé e acabando com o seu futuro na plataforma iFood. Se ninguém quiser testar essa nova função, o iFood lógico e óbvio não vai colocar ela adiante. Agora eu vou deixar aqui para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, esse áudio, cara, que prova que a subpraça já está com os dias contados muito mais rápido do que toda a função OL. Mas, se você não conhece o canal Ralf MT e já está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal nesse exato momento, compartilhe o vídeo e não esquece do like. Isso faz esse vídeo ser indicado para outras pessoas que não sabem de nada que está acontecendo no mundo das entregas. Meus amigos, fiquem com o áudio agora. Tamo junto e acelera! Opa, boa tarde pessoal, beleza? Preciso passar umas informações aí bem importantes para a gente estar tocando aí o resto do mês, o resto da quinzena do mês, como serão esses próximos dias aí. Houve algumas mudanças no iFood, mais uma vez, né? E as mudanças são sempre pensando em melhorias, né? Então, a gente viu aí, conforme o próprio relato dos entregadores, né? O que vinha acontecendo, o entregador na subpraça sem pedido, né? Não está tocando bem, às vezes. Entregador na subpraça, subpraça mega lotada, hiper lotada. Entregadores na subpraça e a subpraça, às vezes, com algum problema de sistema, puxando o entregador para fora da subpraça, entre outras coisas que estavam acontecendo aí, uns bugs de sistema nas subpraças. Então, a gente teve, nesses últimos dias aí, vários tipos de problemas nas subpraças, beleza? Então, segundo o planejamento aí que foi passado para a gente, houve uma redução, uma redução drástica aí em muitas subpraças de 70% aí, mais ou menos, né? De número de entregadores, né? E, em contraponto, né? Em contraponto aí, aumentou a vaga para o entregador rodar livre, né? Então, assim, o foco do iFood nesses próximos dias, pessoal, será a demanda que tocará para o entregador que rodar no livre, beleza? Então, assim, sempre foi só o livre, né? Para quem já conhece aí de outros tempos, sempre foi só o livre. Chegou a subpraça, no começo foi muito bom, né? Porém, no decorrer dos dias aí, começou a ter vários tipos de bug, superlotação, entre outras coisas. E esses sistemas aí, provavelmente esse mês aí, até o próximo, precisa ser ajustado, beleza? Então, acho que esse é o momento de ele estar fazendo esses ajustes aí nas todas as subpraças, beleza? Então, elas terão vagas aí reduzidas. E no link que a gente manda todos os dias, a gente vai mudar uma opção lá de você falar se tem interesse em rodar na subpraça, né? Em algumas, em subpraça específica. Porém, ali no link não vai ser a certeza, né? Que você vai estar nela, porque não tem mais vagas, né? É igual tinha na subpraça, por causa dessa correção que vai ter aí, de atualização, entendeu? Então, nesses próximos dias, será um teste aí, que provavelmente daqui umas duas semanas, eles vão dar um feedback para a gente aí, falando como é que está o ponto de vista deles. E a gente também vai acabar pegando o ponto de vista dos entregadores, beleza? Essas coisas, quando acontecem, não é decisão nossa, né? Não é a gente que escolhe e muda do dia para a noite. É uma coisa que precisou ser feita aí por parte do iFood, certo? Porém, pensando sempre na melhora. Então, a gente vai, você vai poder sinalizar no link a subpraça, a região que você vai ficar, certo? E vai depender do dia, serão escalas diferentes por dias, não vai ser mais um número X de entregadores em tal subpraça. Então, vai ser meio que quase um revezamento. Aí, a gente vai tentar ver sempre a forma de ajudar a todos, né? Porém, a gente já sabe, já de antemão, que não vai ter vagas para todos os entregadores. Quase não vai ter vaga na subpraça. Então, é isso que a gente quer deixar claro. Alguma subpraça, já tiramos do link esses dias, né? Então, pode ser que a gente ou tire mais alguma, né? Ou a gente sinaliza lá para você escolher ela, porém, que você vai estar naquela região e tal. Porém, não é 100% de certeza que a gente vai conseguir colocar você. Então, vai ser um teste tanto para vocês, né? Como para nós aqui da base. Essa nova adaptação aí do sistema de escala, beleza? Por outro lado, o que foi passado, para quem não sabe, né? Ainda, você mesmo no livre, né? Você tem a tendência aí de pegar muito mais entregas que o entregador nuvem, né? Por mais que na rua aí um nuvem ou outro diz que não, né? Isso daí a gente que trabalha aí, tem contato com o pessoal interno aí do aplicativo, sabe que é, né? Então, você tem prioridade nos pedidos, tanto em subpraça como na regular, né? Então, para ter essa correção de bugs e problemas de subpraça, então, os próximos dias foi passado para nós que vai ser feito dessa forma, beleza? E vamos mandar aqui um texto também explicando tudo certinho. Vamos manter o contato aí durante o dia, mas eu acredito que vai ser uma mudança aí que no final das contas a gente sempre acaba vendo que foi bom, foi preciso fazer e não vai ter muita diferença aí, acredito que não vai ter diferença nenhuma aí, e eu acredito que vai ser muito melhor aí, caso venha essa correção mesmo de superlotação e de bugs, beleza? Então, vamos que vamos, espero que todos tenham entendido a mensagem aí, porque corre um grande risco agora de nosso Telegram superlotar de perguntas, tanto no nosso Telegram como no nosso WhatsApp. Então, caso você faça alguma pergunta, eu só peço que tenha um pouco de paciência para a gente estar respondendo vocês, beleza? Qualquer dúvida, sempre estamos na base também, para tirar alguma dúvida pessoalmente. E é isso, vamos que vamos, e qualquer dúvida, só procurar a nossa equipe aqui, vamos tentar, da mesma forma que a gente está tentando ser o mais transparente e verdadeiro possível, explicando a mudança, beleza? Então, a gente vai tentar também, caso você compareça aí ou mande alguma mensagem, dar a máxima atenção, como sempre. Fechou? Valeu, obrigado. Quer participar de um grupo exclusivo do WhatsApp e ter vários outros benefícios? Então seja um membro, acelera a Ralf MT por apenas R$ 2,99 por mês e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho